Usa-me conforme a quando eu te agrada Senhor, eu vou te servir da forma correta, Pai Se ache só a ti, então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha a noite como um monte sobre as águas Como abriu o prazer Veja que eu sinto o ódio Eu sinto o ódio A maneira que enganar me pode Fora em qualquer lugar Desafia minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me Enche em mim E usa-me Sonda-me Me, levanta-me Transforma-me Me, levanta-me Com o ódio Com o ódio Com o ódio E usa-me Me, levanta-me E usa-me 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 Música Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL